O sonho que sonhei Sentiste o que eu senti mesmo sem ter dito nada Meu sorriso me conquista num segundo Tornaste o meu mundo de prazer Só tu tens esse poder Louco por ti Diz-me que não sabes que eu sou Louco por ti Diz-me que não queres que seja Louco por ti Louco por ti Sabes que sou Pôs-te a cama quente que no inferno me aquece Pedaço desse tempo que a memória não esqueceu Meu sorriso me conquista num segundo Tornaste o meu mundo de prazer Só tu tens esse poder Louco por ti Diz-me que não sabes que eu sou Louco por ti Diz-me que não queres que seja Louco por ti Louco por ti Porque sabes que sou Estrela que me guia Estrela que me guia Minha companhia És tu Sabes que sim Este sonho nunca acaba E a madrugada não te leva de mim Louco por ti Louco por ti Diz-me que não sabes que eu sou Louco por ti Diz-me que não queres que seja Louco por ti Louco por ti Diz-me que não sabes que eu sou Diz-me que não queres que seja Louco por ti Diz-me que não queres que seja louco por ti Louco por ti Louco por ti Diz-me que não queres que seja louco por ti Louco por ti porque sabes que estou Aves que eu estou louco por ti O teu amor me convidou a ir a casa, a casa dela E eu quando lá cheguei abriu a porta e ladrou a cabela O teu amor me convidou subir ao quarto, ao quarto dela E eu quando lá cheguei, bati à porta e prendeu a cabela Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Teu amor me convidou, ir para a cama, para a cama com ela Eu quando me deitei, deitei-me logo em cima dela Teu amor me convidou, a dar um beijo, um beijo nela Eu quando a beijei, abriu-se a porta e entrou a cadela Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Teu amor me convidou, saí do quarto, do quarto dela Eu logo me vesti, com muito medo, saltei da janela Teu amor me convidou, voltar um dia, a casa dela Eu logo lhe respondi, voltarei mas sem a cadela Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Abri a porta, ela estava nua e então gritou Já chegou a hora de falar contigo Falta o meu coragem, mas vou-te dizer Tu és o meu mundo, mais que um amigo Este sentimento não quero perder Vou abrir as portas para a felicidade E viver a vida repleta de amor Eu só quero um sonho contigo a meu lado Sou um passarinho que agora voou Vamos cruzar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos cruzar a vida, vou para sempre te amar Nosso amor é romance, que não vai acabar Chegou o momento de acordar contigo Ficar em teus braços, jamais te deixar Se for o teu tudo, eu vou-te de abrigo Vem ficar comigo para sempre te amar Vou abrir as portas para a felicidade E viver a vida repleta de amor Eu só quero um sonho contigo a meu lado Sou um passarinho que agora voou Vamos cruzar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos cruzar a vida, vou para sempre te amar Nosso amor é romance, que não vai acabar Vamos cruzar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos cruzar a vida, vou para sempre te amar Nosso amor é romance, que não vai acabar Vamos cruzar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos cruzar a vida, vou para sempre te amar Nosso amor é romance, que não vai acabar Vamos cruzar a vida, para sempre sorrir Vamos cruzar a vida, para sempre sorrir Nosso amor é magia, uma história sem fim Vamos cruzar a vida, vou para sempre te amar Nosso amor é romance, que não vai acabar Vamos cruzar a vida, vou para sempre te amar Vamos cruzar a vida, vou para sempre Vamos cruzar a vida, vou para sempre Vamos cruzar a vida, vou para sempre Olha que vou pensar nisso, contigo vou aprender Ensinas toda a vida, ensinas toda a vida Eu também quero saber, pois aprendo muito bem Vou se tirar o lugar, vou ser tantos os meus pés Que até vais arrepiar Sou eu que toco, ai toco onde faz falta Quando abro e fecho o fogo, eu animo toda a vida Quando abro e fecho o fogo, eu animo toda a vida E se quer ser artista, aprenda a tocar assim Sou eu que toco, ai toco onde faz falta Quando abro e fecho o fogo, eu animo toda a vida É bom que tu nunca duvides de mim E se queres ser artista, aprenda a tocar assim Sou eu que toco, ai toco onde faz falta Quando abro e fecho o fogo, eu animo toda a malta É bom que tu nunca duvides de mim E se queres ser artista, aprenda a tocar assim Sou eu que toco, ai toco onde faz falta Quando abro e fecho o fogo, eu animo toda a malta É bom que tu nunca duvides de mim E se queres ser artista, aprenda a tocar assim Oh, ruba Oh, ruba Grumba, grumba Pra quem gosta de dançar Grumba, grumba É pra lá e pra cá Grumba, grumba Mexendo bem a cintura Grumba, grumba Deixa meu som te levar Grumba, grumba Pra quem gosta de dançar Grumba, grumba É pra lá e pra cá Grumba, grumba É pra lá e pra cá Mexendo bem a cintura Grumba, grumba Deixa meu som te levar Grumba Gosto de ver o teu corpo Gosto de ver o teu corpo Mexendo assim sem parar Bailando rumba caliente Seduzindo meu olhar Vou me perder nessa noite O que eu quero te encontrar É noite de lua cheia Mulher eu vou te agarrar Grumba, grumba Pra quem gosta de dançar Grumba, grumba É pra lá e pra cá Grumba, grumba Mexendo bem a cintura Grumba, grumba Deixa meu som te levar Grumba, grumba Pra quem gosta de dançar Grumba, grumba É pra lá e pra cá Grumba, grumba Mexendo bem a cintura Grumba, grumba Deixa meu som te levar Quero o calor do teu corpo Quero teu beijo roubar Bailando a noite inteira Até o dia chegar Mexendo assim fico louco Eu sinto nascer a paixão Me entrega o sabor do desejo Dona do meu coração Grumba, grumba Pra quem gosta de dançar Grumba, grumba É pra lá e pra cá Grumba, grumba Mexendo bem a cintura Grumba, grumba Deixa meu som te levar Grumba, grumba Pra quem gosta de dançar Grumba, grumba É pra lá e pra cá Grumba, grumba Grumba, mexendo bem a cintura Grumba, grumba Deixa meu som te levar Grumba, grumba Agora, com as mãos pra cima Cantem e dançem comigo Um, dois, três Grumba, grumba Grumba, grumba Um, dois, três Grumba, grumba Um, dois, três Grumba, grumba Grumba, grumba Me entrega Bailando a patei Bailando a pateção Marines, dois, três Grumba, do outro, três Glumba, do outro, três Grumba, glumba Pra quem gosta de dançar Rumba, rumba É pra lá e pra cá Rumba, rumba Mexendo bem a cintura Rumba, rumba Deixa meu som te levar Rumba, rumba Pra quem gosta de dançar Rumba, rumba É pra lá e pra cá Rumba, rumba Mexendo bem a cintura Rumba, rumba Deixa meu som te levar Rumba Se ainda me ouve Volta pra mim Te dou o céu e o mar Pra te ter aqui Peço pra Deus Que não te deixe Pois nunca amei alguém de um jeito tão lindo assim Igual a você não encontro mais Te esquecer jamais Te esquecer jamais Sinto em meu peito a falta Que me faz Choro meu coração De tanta solidão Peço aos anjos Pra ficar Baby Não vá Não me deixe assim Não vou aceitar Ver você Ver você Te voo Te voo Levo comigo No pensamento As lembranças De nós dois Vive a esperança Vive a esperança De te ver chegar Pois eternamente eu sei Que vou te amar Igual a você Igual a você Igual a você Não encontro mais Te esquecer jamais Sinto em meu peito Sinto em meu peito A falta Que me faz Chora o meu coração De tanta solidão Peço aos anjos Pra voltar Baby Não vá Não me deixe assim Não vou aceitar Ver você Partir Lembra das juras Que a gente jurou E dos sonhos Que ficou Nós temos Tanto tempo Ainda Amor Por favor Não me deixe Jamais Baby Não vá Não me deixe assim Não vou aceitar Ver você Ver você Partir Não me deixe assim Amor Meu compadre tem um tasco na cidade Um negócio bem tranquilo Para muitos é novidade O segredo do sucesso é que tem comida aquilo Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor Da segunda a sexta-feira a comida é caseiro Hoje eu vou comer aquilo Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor Da segunda a sexta-feira a comida é caseiro Hoje eu vou comer aquilo Agora o Tásco virou um restaurante e tem muita clientela Toda a gente está contente com um prato bem servido, não há nada na panela Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor Da segunda a sexta-feira a comida é caseira, hoje eu vou comer aquilo Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor Da segunda a sexta-feira a comida é caseira, hoje eu vou comer aquilo Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor De segunda a sexta-feira a comida é caseira Hoje eu vou comer aquilo Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor De segunda a sexta-feira a comida é caseira Hoje eu vou comer aquilo Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor Da segunda a sexta-feira a comida é caseira Hoje eu vou comer aquilo Hoje eu vou comer aquilo amor Hoje eu vou comer aquilo amor Da segunda a sexta-feira a comida é caseira Hoje eu vou comer aquilo Um abraço apertado, um sorriso no losto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa até o dia amanhecer Vida é curta, o tempo passa depressa Ser feliz é o que nos resta Festa, alegria, sorrisos e amigos Para completar o amor correspondido Vem cantar, vem ficar Hoje a festa é aqui e não podes perder Delirar vais gostar Não podes parar nem te vais esquecer Um abraço apertado, um sorriso no losto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa até o dia amanhecer Amanhecer A vida é curta, o tempo passa depressa Ser feliz é o que nos resta Festa, alegria, sorrisos e amigos Para completar o amor correspondido Vem cantar, vem ficar Hoje a festa é aqui e não podes perder Delirar vais gostar Delirar vais gostar Delirar vais gostar Não podes parar nem te vais esquecer Um abraço apertado, um sorriso no losto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa até o dia amanhecer Um abraço apertado, um sorriso no losto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa até o dia amanhecer Um abraço apertado, um sorriso no losto Um abraço apertado, um sorriso no losto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa Um abraço apertado, um sorriso no losto Meio caminho andar para estar bem disposto As mãos para cima agora eu quero ver Fazemos a festa até o dia amanhecer Amanhecer Onde o rei chegou Todas me veneram Sou conquistador mas quer ser um homem sério E o rei do aldeia chegou Mas o amor O amor é só um Minha mãe Amor é só de mãe Ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe Amor de coração Da minha vida sei eu e dispenso a opinião Relação não Relação não Da minha vida sei eu e dispenso a opinião Primeiro é tudo sério O rei do adultério até sofreu do coração Agora já não cola nem promessas de amor Eu lembro a toda hora que minha mãe me falou Amor é só de mãe Ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe Amor de coração Da minha vida sei eu e dispenso a opinião Relação não Relação não Da minha vida sei eu e dispenso a opinião Se me olho no espelho Vejo o rei do adultério Um coração sofrendo Queria ser um homem sério Eu já nem quero mesmo Entregar-me ao amor Por isso eu não esqueço Que minha mãe me falou Amor é só de mãe Ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe Amor é só de mãe Amor de coração Da minha vida sei eu e dispenso a opinião Relação não Relação não Da minha vida sei eu e dispenso a opinião Amor é só de mãe Ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe Amor de coração Da minha vida sei eu e dispenso a opinião Relação não, relação não, da minha vida sem eu e dispenso a opinião Ei sim senhor, da minha vida sem eu e dispenso a tua opinião Segura, amor de bem Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe, amor de coração Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não, da minha vida sem eu e dispenso a opinião Amor é só de mãe, ninguém me leva a sério Fizeram de mim o rei do adultério Amor é só de mãe, amor de coração Da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não, da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não, da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não, da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não, da minha vida sem eu e dispenso a opinião Relação não, relação não, da minha vida sem eu e dispenso a opinião Eu dispenso a tua opinião Tu roubaste os meus sentidos, hoje encontro-me perdido Ancorado no destino Quero amar e não consigo, quero viver e não vivo Respirar e não respiro Vou-te implorar, uma vez mais Vem perto-me desses teus laços Se o amor morreu, dá-me o que é meu Para eu juntar os pedaços Meda, 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 meda Meda, meda, Veda, Meda, meda Dá-me o que levaste um dia Meda, 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 meda Meda, meda, meda Mas de volta a minha vida Ba-dia, ba-dia, ba-dia Ba-dia, ba-dia Dá-me o que levaste um dia Partida, partida, partida Traz-me volta a minha vida Tu rodaste o meu sorriso De tristeza estou vestido Coração não tem metade Deixe a minha alma presa Deste-me pena suspensa Para ficares em liberdade Vou-te pedir, já que és feliz Devolve-me o que me falta Seja o que for, o que de mim restou Para mim é mais do que nada Meda, 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 meda Meda, 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 meda Dá-me o que levaste um dia Meda, 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 meda Meda, 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 meda Traz-te volta a minha vida Partida, partida, partida Dá-me o que levaste um dia Partida, partida, partida Traz-te volta a minha vida Vou-te implorar Uma vez mais Liberta-me de esses teus laços Se o amor morreu Dá-me o que é meu Para eu juntar os pedaços Meda, 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 meda Meda, 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 meda Meda, 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 meda Meda, meda, meda Dá-me o que levaste um dia Meda, 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 meda Meda, meda, meda Traz-te volta a minha vida Partida, partida, partida Dá-me o que levaste um dia Meda, 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 meda Partida, partida, partida Traz-te volta a minha vida Meda, 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 meda Meda, meda, meda Meda, meda, meda Dá-me o que levaste um dia Meda, 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 meda Meda, meda, meda Traz-te volta a minha vida Partida, partida Dá-me o que levaste um dia Partida, partida Partida, traz-te volta a minha vida Partida Minha mãe Que saudades do menino Que um dia fui Do teu cheiro e do colo Eu me lembro bem Dos teus abraços e beijos E das histórias que contavas Como ninguém Minha mãe Como lembro tantas vezes Ao te ver chegar Já tão tarde e cansada Só para me poderes dar Mais conforto do que a vida te deu Para viveres Oh, minha mãe Eu te agradeço Por cuidar-te tão bem de mim Mesmo que um dia Alguém te leve para longe daqui Meu coração ficará carente Minha mãe 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 Eu sou uma Mãe Ninguém pode roubar esse teu lugar Mãe Eu sou uma Sou o filho que Deus deu para tu cuidar Mãe Eu sou uma Nem a distância pode superar Porque Mãe Eu sou uma Mãe Eu sou uma Ninguém pode romper esse teu lugar E mãe, há só uma Sou o filho que Deus deu para tu cuidares Mãe, há só uma Nem a distância pode separar Porque mãe, há só uma Nunca é tarde para dizer que te amo Minha mãe Esse menino, agora homem Já percebeu Que aquele amor que tu lhe deste É igual ao meu E hoje eu sei que os meus filhos são Pedaços teus Oh, minha mãe Eu te agradeço por cuidar-te tão bem de mim Mesmo que um dia alguém te leve para longe daqui Meu coração ficará carente Minha mãe Mãe, há só uma Ninguém pode romper esse teu lugar Mãe, há só uma Sou o filho que Deus deu para tu cuidares Mãe, há só uma Nem a distância pode separar Porque mãe, há só uma Mãe, há só uma Ninguém pode romper esse teu lugar Mãe, há só uma Sou o filho que Deus deu para tu cuidares Mãe, há só uma Nem a distância pode separar Nem a distância pode separar Porque mãe, há só uma Nunca é tarde para dizer Que te amo Que te amo Mãe, há só uma A concertina a tocar Para animar eu cá estou E a malta já está a dançar Com mim qualquer Romaria Desde o nosso cantinho Onde reina a alegria Do Algarve até o Alminho Ora vira, vira, vira E eu gosto de quem virar A festa está bonita O meio do meio de moçar Ora vira, vira, vira Dançando com a alegria Um anel já virou Agora vira a Maria Ora vira, vira, vira E eu gosto de quem virar A festa está bonita O meio do meio do meio de moçar Ora vira, vira, vira Dançando com a alegria Um anel já virou Agora vira a Maria Viva as tradições portuguesas Como elas não há igual O fado e o folclore É riqueza de Portugal Não há gente como há gente O português é o primeiro Por ser-me sinto contente Nós estamos com a alegria O exterior e o folclore Ora vira, vira, vira E eu gosto de quem virar Obrigada Uma anel já virou, agora vira Maria Ora vira, 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 e eu gosto de aqui virar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Ora vira, 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 e eu gosto de aqui virar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Ora vira, 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 e eu gosto de aqui virar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Ora vira, 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 e eu gosto de aqui virar A festa tá bonita, o baile vai começar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Ora vira, vira, vira E eu gosto de aqui virar A festa está bonita, o baile vai começar Ora vira, 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 dançando com alegria Uma anel já virou, agora vira Maria Vem, 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 vem dançar Que festa boa, vamos cantar Vem, 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 vem dançar Tem gente a chegar de todo lugar Vem, 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 vem dançar Que festa boa, vamos cantar Vem, 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 vem dançar Tem gente a chegar de todo lugar Para o baile ficar bom, toca o malhão A malta dança a bater o pé no chão A festa de verão, toca a virar A malta gira com as mãos no ar Para o baile ficar bom, toca o malhão A malta dança a bater o pé no chão A festa de verão, toca a virar A malta gira com as mãos no ar Vem, 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 vem dançar Que festa boa, vamos cantar Vem, 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 vem dançar Que a gente a chegar de todo lugar Vem, 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 vem dançar Que festa boa, vamos cantar Vem, 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 vem dançar Que a gente a chegar de todo lugar Põe a mão na cabeça e mexe a cintura Põe a mão na cintura e mexe a cabeça Apoi a mão na cabeça e mexe a cintura Apoi a mão na cintura e mexe a cabeça Que coisa boa é um milhão A malta dança e bate na palma da mão Que coisa boa é um milhão A malta dança e bate na palma da mão Vem, 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 vem dançar Que festa boa vamos cantar Vem, 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 vem dançar Que a gente vai chegar de todo lugar Para o baile ficar bom, toca o malhão A malta dança e bateu o pé no chão A festa de verão, toca a virar A malta gira com as mãos no ar Para o baile ficar bom, toca o malhão A malta dança e bateu o pé no chão A festa de verão, toca a virar A malta gira com as mãos no ar Vem, 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 vem dançar Que festa boa vamos cantar Vem, 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 vem dançar Que a gente vai chegar de todo lugar Vem, 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 vem dançar Que festa boa vamos cantar Vem, 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 vem dançar Que a gente vai chegar de todo lugar Põe a mão na cabeça e mexe a cintura Põe a mão na cintura e mexe a cabeça Põe a mão na cabeça e mexe a cintura Põe a mão na cintura e mexe a cabeça Que coisa boa é o malhão A malta dança e bate na palma da mão Que coisa boa é o malhão A malta dança e bate na palma da mão Vem, 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 vem dançar Que festa boa vamos cantar Vem, 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 vem dançar A gente a chegar de todo lugar Vem, 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 vem dançar Que festa boa vamos cantar Vem, 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 vem dançar A gente a chegar de todo lugar Larga o osso, larga o osso Tira já a patinha daí Larga o osso, larga o osso X é boa mas não é para ti Tens a mania que és pertinho Mas eu já te estou a avisar Quando quiseres dançar comigo Tens que deixar de me apertar Tens que deixar de me apertar Detesto homens assenhados Que andam sempre a parejar Se me quiseres até te aceito Mas não sou biscoito para petiscar Larga o osso, larga o osso Tira já a patinha daí Larga o osso, larga o osso A xixi é boa mas não é para ti Larga o osso, larga o osso Tira já a patinha daí Larga o osso, larga o osso A xixi é boa mas não é para ti Tens a mania que és pertinho Mas não te aviso outra vez Se andás atrás como um cãozinho Nem sei o que te vou fazer Detesto homens assenhados Que andam sempre a parejar Se me quiseres até te aceito Mas não sou biscoito para petiscar Larga o osso, larga o osso Tira já a patinha daí Larga o osso, larga o osso A xixi é boa mas não é para ti Larga o osso, larga o osso Tira já a patinha daí Larga o osso, larga o osso A xixi é boa mas não é para ti Larga o osso, larga o osso Tira já a patinha daí Larga o osso, larga o osso A xixi é boa mas não é para ti Larga o osso, larga o osso Tira já a patinha daí Larga o osso, larga o osso A xixi é boa mas não é para ti Larga o osso Sol a brilhar faz-me sonhar Ver-te na praia a sorrir Faz-me sentir renascer Sol a brilhar deixa-me olhar Não sei se vou resistir O desejo não vou reprimir Quero viver Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É o verão É o calor É a paixão É o amor É o verão A começar E o coração A palpitar É a razão Para te amar E passamos o dia a curtir Esperando a luz do lugar Decidimos depois onde ir Porque a noite ainda vai começar Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor É bom demais Vou te pedir Uma vez mais E repetir Que o corpo está A evoluir E já não dá Para reprimir Chega para cá Juntos vamos sentir E a primeira volta já passou Está calor Vamos arrefecer Se a cerveja ainda não congelou Aproveita e vamos beber Tira a cerveja do congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Tira a cerveja do congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Olho para ti estás a gostar Anda para aqui a recomeçar Já te pedi foi refrescar Porque bebi Sempre a pensar Que é por ti que vou continuar E a segunda volta já passou A cerveja já está a crescer Vamos voltar a fazer amor E por isso tenho que dizer Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor Põe a cerveja no congelador E vem fazer amor E vem fazer amor E vem fazer amor Venha dançar esta dança nova Eu quero toda a gente a bailar Se tu quiseres vem comigo agora Tenho certeza que vais gostar Eu quero ouvir em baixo no rito Olé, olá Repete mais uma vez comigo Olé, olá Roda, roda a cabecinha E o bumbum sempre a mexer E depois dá uma voltinha E roda, roda mais uma vez Roda, roda a cabecinha E o bumbum sempre a banar E depois dá outra voltinha E roda, roda, roda para terminar Vem avançar esta minha dança Cheia de garra e de emoção Se tu tens coragem e confiança Vem entregar-te esta canção Eu quero ouvir em baixo no rito Eu quero ouvir em baixo no rito Olé, olá Repete mais uma vez comigo Olé, olá Roda, roda a cabecinha E o bumbum sempre a mexer E depois dá uma voltinha E roda, roda mais uma vez Roda, roda a cabecinha E o bumbum sempre a banar E depois dá outra voltinha E roda, roda para terminar Vem avançar esta dança nova Eu quero toda a gente a sorrir Se tu dizes vem comigo agora Tenho a certeza que o vais curtir Eu quero ouvir em baixo no rito Olé, olá Repete mais uma vez comigo Olé, olá Roda, roda a cabecinha E o bumbum sempre a mexer E depois dá uma voltinha E roda, roda mais uma vez Roda, roda a cabecinha E o bumbum sempre a banar E depois dá outra voltinha E roda, roda para terminar Roda, roda a cabecinha E o bumbum sempre a mexer E depois dá uma voltinha E roda, roda mais uma vez Roda, roda a cabecinha E o bumbum sempre a banar E depois dá outra voltinha E roda, roda para terminar Foi meu castigo Foi meu castigo Só por ter dito O meu adeus Só por desejo Quis mais um beijo E não há boca que o dê Cantei baixinho Ao teu ouvido O meu adeus Meu adeus Meu adeus Adeus Querer-te tanto Foi puro engano Quem é que vai saber porquê? Bate a saudade Mas já vem tarde Meu adeus Meu adeus Meu adeus Adeus Não tem mais volta Chegou a hora De sermos cada um Por si Mas eu confesso Se me despeço Meu adeus Meu adeus Meu adeus Adeus Não for sincero Ainda quero O amor melhor Que vem de ti Mas quem diria Nesta vida Meu adeus Meu adeus Meu adeus Adeus Foi tão incerto Por isso entrego A minha sorte Ao que for Talvez um dia De ironia Meu adeus Meu adeus Meu adeus Adeus Só por milagre Não sei quem sabe Só digo adeus Ao meu amor Talvez um dia Morir unia Meu adeus Meu adeus Meu adeus Adeus Só por milagre Não sei quem sabe Só digo adeus Ao meu amor Só por milagre Não sei quem sabe Só digo adeus Só digo adeus Ao meu amor Só por milagre Não sei quem sabe Só digo adeus Ao meu amor Não sei quem sabe Só por milagre Só por milagre Não sei quem sabe Só digo adeus Ao meu amor Não sei quem sabe Só por milagre Não sei quem sabe Só por milagre Não sei quem sabe Procurei Procurei por toda a casa Se te deixou Se te deixou Porque a procura Se te fez chorar E sofrer Porque pensas nela Coração Coração ferido Não acredita em juras Escuta-me Tens que esquecê-la Coração Coração ferido Que pertenço Que pertenço A raiz Precisa amar De novo E ser feliz Amiga Eu olho sempre O seu retrato Para mostrar ao coração Quando me deito O sol nasceu E eu Ainda acordado Dói demais Cá dentro Do meu peito Céu a partir O destino a seguir Vem cantar amigo Ser feliz Ser feliz Coração ferido Um dia Volta a amar A nossa estrada Vamos caminhar O coração ferido Faz doer É preciso É preciso amar De novo Para esquecer Um coração ferido Que perdeu Que perdeu Sua raiz Que perdeu Sua raiz Precisa amar De novo E ser feliz Um coração ferido Um coração ferido Que perdeu Eu É preciso Um coração ferido Se ele é o oposto de tudo o que eu sou Traidor não rima com fiel Nem mentiroso com real Por isso o amor que a gente tem não é normal Cada poro que me atrai Queria ter um para repelir Mas a graça me fala de paz e eu digo Ele não me liga em nada mas eu gosto dele Nem uma chamada mas eu gosto dele Nem um like por minha página mas gosto dele Ele não me liga em nada mas eu gosto dele Mas eu gosto dele I like it Mas eu gosto dele Ai eu gosto dele Eu que sempre tive queda por viver um set Hoje a incerteza mora aqui também Não pergunto só o aceito para ter por perto O que me faz mal mas sabe tão bem Mas traidor não rima com fiel Nem mentiroso com real Por isso o amor que a gente tem não é normal Por cada poro que me atrai Queria ter um para repelir Mas a graça me fala demais e eu digo sim Nem uma chamada mas eu gosto dele Ele não me liga em nada mas eu gosto dele Nem uma chamada mas eu gosto dele Nem um like por minha página mas gosto dele Ele não me liga em nada mas eu gosto dele Nem uma chamada mas eu gosto dele Nem um like por minha página mas gosto dele Ele não me liga em nada mas eu gosto dele No meio do silêncio Encontro-me perdido O fumo da tristeza Não me deixa ver Oculta-me o sentido Oculta-me o sentido Pensamento confuso Vazio de soluções Um horizonte turvo Que atiça-me o sofrer Das minhas emoções Das minhas emoções Isto é paixão É amor É desejo Loucura É coração Embalado Ao som da ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Derretem na garganta Gritos que congelem Emco a minha dor Com amargo sabor Sinto que não sei Sinto que não sei Sair deste inferno Efémero prazer Um sofrimento eterno No peito a bater No peito a bater Mas sei que vou vencer Sei que vou vencer Isto é paixão É amor É amor É desejo Loucura É coração Embalado Ao som da ternura O nosso amor Que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor Afinal somos do mesmo lado Do lado Do amor Do lado Do amor 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 Obrigado.